Oi oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo mais disponibilizando o ponto aqui pra vocês e eu espero que gostem. Se gostarem, deixe seu like, se inscreva-se e ative o sininho das notificações. Bom gente, é isso. Espero que vocês gostem e vamos começar. Bom gente, então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a foto pra mim estar fazendo o ponto e eu não sei qual tipo vai ser o estilo gente, eu queria alguma coisa bem assim sabe, bem bonitinha, mas sei que nunca visto, uma coisa, sei lá gente, uma coisa legal, não sei explicar pra vocês. Tipo assim, gente, olha, tipo, alguma coisa assim, só que com uma frase bem legal, tipo, tipo, gente, acho isso pra você ver que eu não sei nem o que eu tô fazendo, né, mas tudo certo. Ai gente, achei isso muito legal. Gente, enfim, gente, acho que eu escolhi uma foto. Eu vou fazer com essa daqui, do Shell Carneiro, daquele desenho lá, que é muito legal. E qualquer coisa, se não ficar bom, eu procuro outra foto, mas eu acho que vai ficar, gente. O ponto que eu vou usar de base é esse ponto aqui, que é outro ponto meu, tá bom? Vou usar aqui o aplicar editor pra fazer e é isso, gente, vamos lá. Esse aplicar editor, gente, eu acho que ele é bem atualizadinho, só que tipo assim, eu não, sabe, eu mexo nele. Aí às vezes eu clico nos negócios errados, então assim, se isso acontecer, perdões. Enfim, gente, é... Outra coisa também é que esse ponto aqui já tá com as fontes, então eu não vou precisar colocar, tipo, é isso, gente. Mas enfim, eu vou trocar aqui... Ah não, calma, eu já fiz um negócio antes. Vim aqui na galeria, vindo seis pontinhos. Eu vou mover para o álbum e colocar aqui no álbum do... Do Ibspite X, porque aí fica mais fácil de eu encontrar aqui. Mas enfim, aqui é o piquitores. Aí só vim aqui e selecionar a fotinha bonitinha e tudo mais. Será que não vai ficar muito branco, não? Porque o fundo, sabe assim? Eu espero que não, porque sério, gente, eu achei muito legal. Enfim, agora eu vou salvar aqui. Esperar carregar. Instal. Instalar. Gente, a foto eu acho que ficou muito legal, cara. Pronto, gente, agora vamos abrir para ver como é que ele ficou. Ah, gente, eu achei muito legal, cara. Tipo, muito fofinho. Olha, gente, a logo dele é assim. E ele por dentro, ele é assim. Eu achei muito legal. Enfim, eu só achei que ficou muito branco, mas eu acho que dá foto mesmo, então enfim. Agora, gente, eu vou trocar o nome dele. Eu, não sei se escreveu o nome desse bichinho, calma. Ai, meu Deus do céu, ele é negociado. Então, eu acho que vou escrever só ponto mesmo. E não sei, gente. Vou colocar aqui o ponto. E eu tenho que colocar um emoji. Tem emoji de ovelhinha, gente? Eu tenho, né? Meu Deus, calma. Porque ele é uma ovelhinha. Então, é isso. Um beijo da Anitta. Assim, achei estéril. Bom, agora eu vou salvar. Aí aqui, gente, eu vou fazer o mesmo processo e depois eu volto com vocês. Agora, né? Que agora eu vou vir aqui no gerenciador de arquivos. E eu vou estar disponibilizando ele. Eu vou disponibilizar pelo Google Drive mesmo, porque é mais fácil e etc. Então, gente. Pronto, gente. Já negociou aqui no Google Drive. Agora eu vou escolher aqui, porque tá em uma paixinha de outro vídeo aqui do canal. Outra coisa bem legal que eu vou fazer acontecer aqui no canal. Mas, enfim. Selecionar aqui meu Drive. Deve salvar. E agora eu vou esperar aqui e vai colocar lá e eu já volto, gente. Tipo assim, gente. Enquanto isso, bem rapidinho. Se vocês estão gostando dessa nova era do canal, gente. Tipo assim. Eu tô muito apaixonada nela, porque eu achei ela muito lindinha. Eu gostei bastante. Tipo, nesse eu não tinha gostado. Aí, depois eu gostei. Entendeu? Tipo. Enfim. Mas eu gostei bastante dela. E eu acho que eu vou usar ela por bastante tempo. Mas é isso, gente. Bom, gente. O ponto aqui já mandou. Mano, eu tava ouvindo música. Vocês vão te pausar aqui. Calma aí, gente. Enfim. YouTube e seus direitos autorais. Mas agora eu vou colocar aqui pra o público, né. Pra me disponibilizar aqui no vídeo pra vocês. E prontinho, gente. O ponto tá pronto. Tá bom? Pra quem quiser baixar ele, o link vai estar na descrição. E é isso. Mais um grande beijo no coraçãozinho de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.